MÚSICA 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 Sabe como é que é, rodeado de bebida E rodeado de mulher, nosso bonde tá assim Vou mandando papo, dia a dia feliz e despreocupado Tranquilo no clima, de patrão na boa Qual dessa novinha não quer ser minha patroa? Camarote, touro, exclusivo e liberado Mas não mete o louco não, entra quem foi convidado Isso que é vida, sem estresse Se tua vida tá cinco, vem com nós que fica dez Vem com nós que é sweet Área VIP, totalmente VIP Viu de longe o nosso, porque quando chega no baile Sabe como é que é, rodeado de bebida E rodeado de mulher, vem com nós que é sweet Área VIP, totalmente VIP Viu de longe o nosso, porque quando chega no baile Sabe como é que é, rodeado de bebida E rodeado de mulher E ela provou, do veneno ela gostou Pelo MC Chesco, ela se apaixonou Mas não tá fácil, não é bem assim Peraí, eu não sei se ela gosta de mim ou do meu din-din E se eu casar, é claro, vou casar um dia Mas não é com ela não, é com a putaria Cada hora se joga, sem moderação Perde o juiz e vai descendo até o chão Então vem com nós que é sweet Área VIP, totalmente VIP Viu de longe o nosso, porque quando chega no baile Sabe como é que é, rodeado de bebida E rodeado de mulher Vem com nós que é sweet Área VIP, totalmente VIP Viu de longe o nosso, porque quando chega no baile Sabe como é que é, rodeado de bebida E rodeado de mulher Tipo shake no bagulho Vem, vem, vem Vem com nós é sweet Vem, vem mulher Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem mulher